Hoje irei mostrar para vocês como fazer uma instalação e programação de uma câmera IP. Nós estamos utilizando uma câmera da Giga, uma câmera IP 2 megapixels. Vamos precisar de um cabo de rede, o tamanho do cabo vai variar de acordo com a distância onde vai ser colocada a câmera. E também iremos precisar de uma fonte 12 volts e 1 ampere para poder alimentar a câmera. A ligação é bem simples. Suponhamos que a nossa câmera já está no local, nós precisamos chegar com o cabo de rede. Então, chegamos com o nosso cabo de rede até a câmera. Alimentamos. Vai ter que ter um ponto de energia próximo para a gente poder ligar a nossa fonte para alimentar a câmera. Já está com a minha câmera alimentada. A outra ponta do nosso cabo de rede, ele vai ser ligado ou no roteador switch ou no modem. Eu vou dar um exemplo aqui de um roteador. Então, ele seria conectado no roteador. Ficaria essa maneira a instalação. Pessoal, como eu já tenho aqui um ponto de internet vindo lá do meu roteador, eu vou conectar a minha internet diretamente aqui na entrada do plugue de rede da câmera. Mas ela sai do roteador, ok? Então, ficou dessa maneira. Então, eu vou ligar a minha fonte na tomada. Vou ajustar a câmera aqui só para mostrar para vocês. Eu vou ligar aqui a nossa fonte nessa extensão para ficar mais visível para vocês a ligação. Não tem segredo, nossa alimentação, nosso cabo de rede e a nossa câmera. Para verificar se ela está funcionando, basta tampar aqui o nosso LDR. Ele já vai acender o LED lá. Significa que a nossa câmera está com energia. Agora, nós vamos abaixar o aplicativo. Vou mostrar para vocês como que faz. Para a gente conseguir achar ela na rede. Importante é o seguinte. O nosso celular que a gente está abaixando o aplicativo e fazendo a configuração, tem que estar conectado na mesma rede que está conectado a câmeras. Se a nossa câmera está conectada nesse roteador A, então, o nosso Wi-Fi do nosso celular vai ter que estar conectado no roteador A também. Senão, não funciona. Vamos abaixar o aplicativo e já volto para a gente verificar as imagens. Para baixar o aplicativo, nós iremos acessar o Play Store. Vamos digitar Giga Monitor. É bem simples, vocês vão observar. Não vai demorar nem dois minutos. Vamos instalar. Só lembrando que o seu celular tem que estar na mesma rede Wi-Fi, onde está conectado a câmera, para poder fazer a configuração. Já está finalizando. Vamos abrir. E vocês vão observar que tem uma lupa bem abaixo da foto. Vamos clicar nessa lupa. Encontrou o dispositivo. Clique em cima da informação e adicionar dispositivo. Vai abrir uma tela onde você tem a opção de colocar o nome. Não há necessidade de alterar a senha agora. Vai buscar as imagens. O sistema já está conectando. Observe que conectou. Lembrando, por enquanto, nós estamos na rede Wi-Fi. Depois iremos fazer o teste com a rede 4G. Observe que é muito simples. Rápido de fazer. Já estou aqui com a imagem no outro celular, só para vocês verem. A imagem dessa câmera, ela tem uma resolução de 2 megapixels. Então, é uma imagem muito boa. Vale a pena. E é simples de fazer a instalação. Eu vou fazer agora aqui o outro procedimento para a gente testar a nossa rede 4G. É como se nós estivéssemos lá na praia, ou se nós estivéssemos viajado. Querendo dar uma monitorada. Seja na residência, comércio. Tem N infinidade para os sistemas de câmera. As câmeras IP é uma tendência hoje no mercado. Câmeras IP e câmeras Wi-Fi também. A próxima dica, nós iremos instalar um sistema de câmera Wi-Fi. Muito bom mesmo. Vocês vão observar. Vou desligar aqui a minha rede de Wi-Fi. Vai conectar agora via 4G. Observe que ele está buscando a conexão. Ele vai fazer três tentativas. Vocês vão observar que vai conectar normalmente. Pela rede 4G. Muito simples. Rápido, pessoal. Olha para vocês verem. Nós já temos a nossa imagem gerada através da rede 4G. Vocês observam que o delay, o tempo de exibição é bem pouco. Ela quase não trava. E varia um pouco também da sua internet em relação ao travamento. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe, comente, marque seus amigos. Um grande abraço e tchau, tchau.